Café Consolar Pessoal, como todos conhecem Vou estar fazendo um teste agora que ainda O banco está carregado O banco completo é 312 Está em 286 Está praticamente completo o banco Como eu coloquei aqui As outras Live P.O. que estavam faltando no sistema Consegui comprar outro pack Coloquei aqui Agora eu tenho o pack 1, pack 2 E o pack 3 Esse aqui ainda está faltando chegar a BMS Acho que chega no comecinho de semana Eu já vou instalar a BMS aqui Eu quero ver se o capacitor vai dar diferença Com ele no sistema E sem ele no sistema Beleza? Nós estamos puxando agora 10 amperes Ponto 15 Acho que a geladeira deve ter desligado 10 amperes Ponto 4, ponto 5 Está com o capacitor Já está totalmente carregado Então o que eu vou fazer Eu vou ligar a maquita Vou dar uma acelerada só Por quê? Porque todos os testes que eu faço Eu faço duas, três aceleradas E dá tudo a mesma coisa Então uma acelerada com o capacitor carregado E uma acelerada sem o capacitor Aí eu tiro aqui o relé Que é o fusível Para a gente ver Beleza? Então vamos lá Com o fusível Está puxando agora 11, 11, 11.1 10,5 Tem alguma coisa ligada lá dentro Que está puxando Então vamos lá 1, 2, 3 e Então deu aí Um número que eu não sei Porque eu não estou conseguindo ver direito Estou com a mão mexendo na máquina Mas eu vou puxar o zoom aqui Para ver E já falo Agora eu vou tirar o capacitor Pessoal Capacitor tirado Então está aí Sem contato Vamos fazer a mesma média A gente vê A gente vê Vamos esperar Aperto de 10,5 Onde estava Aperto de 10 E Tem alguma coisa Puxando energia lá dentro Rapaz Vai Vou acelerar Mais uma vez Sem o capacitor Está sem Vamos ver Agora vamos colocar o capacitor E é só colocar aqui E apertar Não dá choque pessoal Porque ele está carregado Então ele não puxa energia De uma vez Nem nada Vamos ver se ele está já carregado Olha Não está passando energia nenhuma Então é isso aí Tá Encostadinho aqui Ó Está em 9 Depois eu vou fazer a conta Tá pessoal Porque como estava em 10 Ponto alguma coisa Na hora do pico E agora está em 9 Ponto alguma coisa Que alguma coisa Desligou lá dentro Eu vou fazer o cálculo E vou colocar o valor Que deu com o pico E sem o pico Beleza 1, 2, 3 E Pera aí Aqui 1, 2, 3 E Vou fazer o cálculo Eu vou ver Eu vou ver Qual que é a diferença Que deu com o capacitor E sem o capacitor E sem o capacitor Com o lítio Pessoal Beleza 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 O capacitor O capacitor Aqui está ajudando Então Eu vou estar puxando Aqui O que o inversor Puxar por aqui Com o capacitor E aí depois eu vou tirar O capacitor Para ver se ele vai puxar A mais ou a menos Aqui no pico Beleza Então vamos lá 1, 2, 3 Agora eu vou tirar aqui Prontinho pessoal Capacitor tirado Está consumindo a mesma coisa Vamos acelerar 1, 2, 3 E Pois bem Esse aqui é o teste final Que eu queria saber Se ele realmente ajudou Ou não Tá Então Eu sei Que esses capacitores Já ajudam bastante Esse super capacitor Quando é chumbo ácido Eu já fiz vários testes Quando eu tinha pouco A Life PO Também ele ajudou Tá Em torno de 3 a 4 amperes Ele estava entregando O chumbo ácido Chegou a entregar De 6 a 7 amperes Ali Agora que comentou Aqui o banco Me pareceu Que não deu diferença Eu vou olhar agora o vídeo E depois eu faço um outro vídeo Só falando se eu realmente Tirei daqui Ou não Beleza Tirei daqui Tirei daqui Tirei daqui Obrigado.